O atendimento acontece no Teatro Municipal de Viana, no centro do município. A Patrícia é moradora do bairro Bom Pastor, em Viana, e perdeu os móveis durante as chuvas. Ela solicitou o saque e agora vai poder pagar a dívida que fez por conta da chuva. Eu comprei para pagar parcelado daqui a uns meses, né, para não ficar sem. Inclusive vou pagar à vista a dívida que eu fiz de 10 vezes. O saque é relacionado aos prejuízos ocorridos no período de chuva em novembro do ano passado. O morador prejudicado precisa apresentar a documentação para comprovar que mora no local atingido. A defesa civil do município fez todo o levantamento na época das chuvas de novembro, das ruas e bairros que foram severamente castigadas por essas chuvas. Isso foi encaminhado para a Caixa Econômica com ferido. E hoje nós estamos chamando então essas pessoas para que elas venham até aqui, comprovem que elas moravam naqueles locais atingidos, para que elas possam fazer jus ao recebimento do FGTS. Para solicitar o saque do FGTS, os moradores aqui de Viana, que tiveram as residências atingidas pelas chuvas de novembro, têm até a próxima quarta-feira para vir aqui ao Teatro Municipal. De acordo com o levantamento feito pela Prefeitura, cerca de 400 pessoas vão poder sacar o FGTS. Depois foi decretada a situação de emergência, severas chuvas, nível de água que há muito tempo não se via em Viana, trouxe muita tristeza para famílias. E a defesa civil fez um papel importante, que foi atender todas as ocorrências. E já naquele atendimento nós fazíamos o cadastro dessas famílias. Então isso adiantou muito esse processo para que Viana hoje estivesse sendo contemplada pela Caixa Econômica para iniciar a chamada dessas pessoas que realmente precisam da liberação desse recurso para reconstruírem suas casas, reconstruírem até mesmo suas vidas.